E aí, boa noite galera, sou o Lex Nogueira, a gente tá aqui no Estúdio For All hoje E hoje eu vou bater um papo com a galera da X-Firs aqui, banda de prog aí que tá lançando o seu primeiro disco O disco The First, e hoje a gente vai conhecer mais aí, a gente vai ouvir o disco em primeira mão aqui Vamos bater um papo com o pessoal aí, tô aqui com o Gabriel, o Ricardo, o Gilmar, o Marcelão Vamos trocar uma ideia com o Paulins que tá ali, que ele não pôde estar presente hoje Mas ele tá com a gente aí, salve salve meu irmão E é isso aí, e aí Gabriel? É isso aí galera Me conta mais aí sobre como que foi esse rolê aí da banda, como que... Apresenta aí a galera pra gente Isso, vou falar um pouquinho de cada um pra galera que ainda não conhece a gente Primeiramente, valeu você que tá aí curtindo o nosso programa de estreia do The First Bom, eu sou o Gabriel Carvalho, tecladista, vocal da banda E toco aí teclado, tô no meio musical aí já quase 25 anos Há um tempinho já, né? E poxa, influências aí de rock progressivo, né? Anos 70, anos 80, Rush, Yes, Queensryche, né? E aí passa pelo metal também, não tem como a gente não ser influenciado, né velho? Por metal, Sinfonia X, o Dream Theater tá na veia, né? Tá na veia E é isso aí, o X First tá aí, tamo muito contente Hoje é um grande dia pra gente Um sonho, né Marcelão? Com certeza Demorou A realização de um sonho, né? A realização de um sonho Demorou muito tempo, mas com perseverança a gente consegue Então vou passar a bola aí pro nosso grande Grande Ricardo Ricardo Baixista aí Fala aí galera, beleza? Ricardão aqui na área Então, faz tempo que a gente toca também Uns 20, 25 anos aí que a gente toca também aí Tá vindo na estrada aí No Rocão Metal aí, né? Influência nossa aí é... Começamos desde as coisas mais básicas até as mais complexas, né? Então assim, começou com Guns N' Roses, Iron Maiden E foi subindo, né? Então pegamos aí um Sinfonia X, um Dream, um Mechuga aí Então assim, a experiência musical aí Vem desde a base de tudo até o mais complexo aí, né? Então tamo aí pra fazer um som pra vocês aí Apresentar o CD nosso E espero que vocês curtem aí Passa a bola pro Casagrande aqui Grande Gilmar E aí Gilmar? Boa noite, irmão Boa noite Gilmar Casagrande, guitarrista Começamos aí com o meu amigo Marcelo Que me incentivou Me ensinou muita coisa Depois conhecendo o Gabriel E começamos a banda E hoje voltando tudo de novo Pra fazer um som Realizar o som em nós E ter um CD em mão Pois é, né cara? Puta tempo, hein? Achamos que isso nunca ia acontecer e... Poucos anos depois Depois... Uns 13 anos de pausa apenas, né? E tamo aí Foi mais, né? Foi mais um pouco, né Marcelo? Foi mais, foi mais Aproveita e se apresenta aí já pra galera E aí Marcelão? Fala aí galera Sou Marcelão Monteiro Pra quem não me conhece Guitarista do X-Firs E como o Gabriel falou É a realização de um sonho, né? Esse projeto Ele começou em meados de 2001, né Gabriel? Isso aí, mano Eu tava lá no... Escondido em Andrada City, né? E aparece um cara lá de Limeira Do nada Encontrei com ele na escola E ele falou assim, ó Peguei um contato dos caras aí E falaram que você é o cara do metal daqui de Andradas Eu falei, é Estamos aí, né? Foi na escola? Foi... É, foi na escola Estudamos junto Colegial junto, né cara? Colegial, estudamos junto É E... O Gabriel foi um divisor de águas na vida da gente, né? Que o cara já veio de uma cidade maior, né? Que era Limeira Então... Na época não existia recurso de internet De nada do tipo Então... A gente não tinha acesso fácil, né? De nada Ele já chegou com uma outra informação Porque a gente não tinha acesso a absolutamente nada Sim E já veio cheio de informação De estudos, né? Então... Aí tudo iniciou dessa parte aí Pô, legal E tuas influências vêm do quê? Vêm dessa base do metal, né? É, cara Eu comecei lá no básico, né? Eu comecei com o Guns N' Roses, né? Na decadência total do Guns, né? Que era o... Espaguetes, né? E... Aí iniciou a minha amizade com o Gilmarzinho, né? Que foi... Eu já conhecia ele, mas... Foi a primeira vez que eu tive vontade de bater nele Porque... Cara, eu era apaixonado naquele disco Aí ele escutou e falou que aquilo lá era um lixo E... Eu já peguei o ar do cara Começou bem a amizade Não, eu sou bem Só que aí ele... Ele lançou a fita do... Eu mostrei o bom pra você É, ó Como é que chama o disco do... Sweet Child of Mine? Caramba, fugiu agora É Appetite for Destruction, né? Aí eu fui ver o Appetite for Destruction Clássico Aí já era, cara Bom, enfim As influências começaram aí Depois eu conheci o Dream, né? Aí já era Aí é um mundo sem volta Aí entrou no mundo do prog, né? Já era Não ouvia mais nada E estamos aí até hoje, né? Ah, que legal, mano Passa a bola aí pro nosso Pollets Nosso grande batera que não tá aqui presente hoje Mas aí tá com a gente aí E aí, irmão? Boa noite? Boa noite, irmão Boa noite, galera Da Alex Fierce Tamo aí na pegada Bom, vamos lá então, né? Dando sequência com os caras aí Meu nome é Douglas Pollets, né? Como muitos já me conhecem aí Eu sou o batera da Alex Fierce Com muito prazer Eu sou da cidade de Cosmópolis Toco há muitos anos aí Já, né? Nessa caminhada aí Pra ser bem sincero A pegada do metal pra mim Eu comecei bem cedo, né? Pode-se dizer assim Logo quando eu comecei a tocar batera Eu já começava a curtir metal Né? Eu curtia Ringteater Naquela época Angra Tava em ascensão, né? Com o Edu e o Aquiles na pegada E eu era fissuradaço em Angra Nossa, eu era tão fissurado que Na época eu não tocava pedal duplo, né? E eu conseguia executar com um pé só De tão fissurado que eu era na pegada E foi se passando o tempo, bicho Aí, porra, a gente vai, né? Vai passando Vai passando por um pop rock Vai dando aquela maciada, né? De correr das coisas E pode-se dizer assim que Depois de muitos anos, né, bicho? Por partir pro reggae Partir pro som de baile Enfim, muitas coisas Mas eu me lembro Desde a época que eu conheci o Gabriel Que eu tava fazendo um show lá em Limeira Com uma ex-banda minha lá de Limeira No caso, ele morava lá também A outra banda de reggae era de lá também E ele viu o trampo e veio trocar ideia comigo, né, Gabriel? Foi isso mesmo, me corrija se eu estiver errado, né? Tá passando um filme na cabeça, eu lembro É um evento de rock em Limeira, né? Isso há quantos anos atrás aí? Cara, não faz Bastante tempo, não Não, não faz tanto tempo, não Acho que foi em 2017, né, mano? Ah, mais recente, então Eu acho que foi por aí, mano Foi num rock no parque Alguma coisa assim, né? Isso, é, rock no parque Eventão parque Aí legal, aí chegou o carecão lá Pra não tocar Assim, né, mano? Ô, Romano, você toca pra caralho e tal Não sei o que lá E aí, velho, quer vir tocar numa banda de reggae comigo? Falei, nossa, mano, curto reggae, vai caralho, né? Você tocava reggae? Vamos aí, bicho Aí eu fui Aí que começou a história, né? E ele já rolava com a X-First Tanto é que o Marcel, o grande brother Já havia feito a participação num dos primeiros sons, né? Ele já tava rolando aí Depois de muito tempo, né? Que no caso, quando surgiu o convite pra mim mesmo Eu digo assim É fazer uma participação Sim, sim Fazer uma participação, né? Você quer fazer uma participação? Eu só falei, lógico, mano, demorou É, mas é pedal duplo, é rock Falei, nossa, da hora Desafio, né, mano? E aí ele chegou com a batera pronta já pra mim, né? O animadinho dos dedinhos, né? Porque no pecado é fácil você fazer quatro burros, né? Falei, porra, mano, que merda é essa? Caralho É, mas... Tá ligado aí? Só um adendo Aí tá a hora, né? Só um adendo aqui O ingresso do Pollentz no Next Fears Ele deve a mim Porque fui eu que escolhi ele Ah, é? O Marcelão que é o... É o pente fino da vanguarda O pente fino, Marcelão O Gabriel... Ah, é? O pente fino, é aquele que não basta nem... É, o Marcelão é foda O Gabriel falou assim Quem que nós vamos escolher? É, foi mesmo Ué? É a Real, tô falando a Real aqui Em primeira mão Real, é isso aí Você tá me devendo, viu? É, ó Deve a entrada next Fears Ó, quando... É, quando você voltar a tomar uma cerveja com álcool aí Eu também A gente brinca A gente paga Pode ficar tranquilo, Marcelão Fechou Ô, galera Então, ó Então, você conheceu ele recente E aí o Gilmar e o Marcelão Você já conhecem de longa data E o Ricardinho recente também Sim, sim E que legal O time deu certo Funcionou, né, meu? Deu certo, cara Deu certo Ô, Gabriel Me conta mais aí Sobre o processo de composição, né Do The First Sim Quanto tempo demorou Qual foi o processo, né? As influências A gente já meio que Já sacou de cada um Mas como foi o processo de composição Começou faz tempo Essa... Veio de você Veio do Marcelão Como que foi esse rolê Cara O disco Muitas músicas do The First Já estavam Vamos dizer assim Com o esqueleto pronto, né? Sim Que é da nossa época ainda, né, Marcelão? Nossa época de, pô Dezoito anos atrás E tal Só que, cara Daí O que aconteceu, na verdade? Ano passado, né No começo da pandemia Eu chamei o Marcelão Gilmar Falei, cara Vamos retomar a banda Pra valer, cara Vamos botar a banda Como uma banda profissional Mesmo Dar o devido valor Que ela merece Dar atenção, né? E aí eu comecei a fazer A pré-produção Tudo de novo Do zero Então eu só peguei As ideias dos sons, né? E fui Meu processo de composição É muito assim, cara Eu coloco realmente A bateria no teclado Baixo A guitarra Entrega pros caras Tipo meio... As ideias, né? Pra cada um trabalhar em cima Basicamente pronto, né? A ideia inicial é dele Surge tudo dele Cara, o embrião Então já tem quase 20 anos Sim Acho que dois sons só Que são novos É, não teve tanta diferença É A estrutura Ela já veio A estrutura veio Ela já tá pronta Desde os 18 anos atrás Que legal E aí foi feita essa pré Isso Aí você passou pro pessoal Aí começou Aí começou Cada um fazer suas partes E aí entrar no estúdio Em 2020 Ou esse ano? Esse ano aqui Foi esse ano 2021 2021, né? Dia 1º de março Ah, que legal A gente entrou no estúdio, né? Pra gravar E finalizamos aí Em meados de julho, né? Mas a gente fez a pré-produção Em todos os sons, né? Então todos os sons A gente gravou primeiramente Ah, que legal Caseiro mesmo É legal ter essa pré, né? Cara, porque daí você sente, né? E foi você... Não teve um produtor Foi vocês mesmos que fizeram a produção do disco, né? Sim É ele que foi o produtor geral, né? O produtor geral É, eu produziu, vamos dizer assim Os arranjos e tal E o Ricardinho ficou com a parte de timbres, né? Ficou na mão dele, né? É o engenheiro de som É, a gente vai ouvir já já, hein? Eu dei uma leve ouvidinha antes Eu vou ouvir junto com vocês aí Mas posso falar que tá foda Puta música foda E os timbres tão massa demais, meu Que massa, cara É, tá mesmo Tá foda Da hora, mano Ô, Gabriel E... Esse disco aí vai ser lançado Só em forma digital Vocês vão lançar em forma física Vai ser nacional Ou vai ter distribuição internacional também Me conta aí como que vai ser esse lançamento aí Vamos lá Cara, o disco ele vai ser lançado em todas as plataformas, né? De streaming, né? Streaming, Spotify, Apple, Deezer Sim E isso vai estar disponível dia 15 de agosto, né? Então... De agosto, certo 15 do 8 Mas a gente também fez 500 cópias, né? 500 cópias vai ter Ah, vai ter prensagem também Que legal Já tá, né? Tá chegando, inclusive Não tamo com eles em mão Que legal Mas, enfim São 500 cópias 500 digipecs Ficou bem bacana também E vai ser distribuído pra galera de fora Galera que acompanha a gente aí Da Alemanha Da Bélgica Do Japão Vocês têm um público bacana, né? Temos, cara Temos Isso aí é legal, hein? É muito show E a galera gosta muito E é mais comum, né? Até mesmo assim Esse nicho fora Sim, sim No Brasil a gente tem muita gente Que gosta de metal também Mas fora também É muito forte, né? O público é bem forte É cultural deles, né? É Igual a cultura nossa Que é voltada pra um lado Eles são voltados pra esse tipo É, vai ser lançado pelo Metal Helix, né? Exato Bem lembrado Bem lembrado, né? A Metal Helix é a loja oficial Pra distribuição do nosso álbum Já deixar um abração pro Jorge Araújo Grande brother Cara, ele me ajudou muito Tá ajudando muito a gente Cara, valeu mesmo E vai estar pela Metal Helix Nacional e Internacional Ele vai ser o nosso distribuidor Que massa, cara Internacional Então, show de bola E quantas músicas vai ter o primeiro disco, então? Cara, o primeiro disco vai ser nove músicas, né? São nove músicas Ah, que legal Afinal, é um disco compacto Vamos dizer assim, né? A gente acha que Ele é um pouco compacto Mas, sabe? A gente não quis colocar em cheio de música Não é essa a ideia A ideia é mostrar nove sons foda, cara Qualidade, né? Qualidade Aquilo que a gente tem pra entregar E óbvio, o processo de composição não para, né? Já tô pensando no próximo Já tem planos aí Já tô mexendo os pauzinhos lá Que legal Já tô ficando preocupado Sobra o rojão pra mim É, a coisa é feia É, o bom que agora A gente quando começou com a banda assim, né? E eles já tinham tudo pronto, né? Agora, as composições novas Vai ter ideias de mais gente, né? Tem um time formado, né? É, agora Já tem Eu acho que o processo de composição Vai surgir mais natural agora, né? Sim, sim, sim Ô, Gabriel Então, sem mais delongas Vamos ouvir aí? Vamos ouvir O que a gente vai começar ouvindo, então? Vamos ouvir, então X-Fierce Que é a introdução do álbum E Take Control Isso aí O que a gente vai começar? E aí E aí Amém. 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 Como um instrumento que eu peguei primeiro, né? E depois, começamos a pegar outras coisas. Até porque os ensaios que tinham, as bandas que eu tinha, os instrumentos ficavam em casa. E aí eu sempre pegava pra poder brincar, né? E a parte do baixo, que eu comecei a tocar agora, né? Eu já comecei a tocar antes. O Lex sabe. Sim, a gente já tocou junto. Já tocamos junto. A gente tocava no Judas, que era a parte... A gente tem que voltar ao Judas. Eu tocava no baixo, o Lex era a guitarra. E já tive outras bandas também. Eu toquei no Iron Cover também, baixo. Eu tive um Dream Cover baixo. Então, assim, eu não sou um leigão no baixo. Você já tinha uma escola, né? É, só que sim, eu tava 100% parado no baixo. Fazer anos que eu não tocava baixo, né? Aí o Marcelo me chamou, me convidou pra entrar na banda pra tocar baixo. Aí eu tive que resgatar tudo. A mão é outra, é assim... E você não toca com paleta, né, mano? Você toca com os dedos mesmo, né? Aí o que acontece? Eu tenho calo na mão esquerda, na mão direita eu não tenho. Só que aí já começou a criar. Já começou a preparar, a criar e arrebentar. Tanto é que as primeiras músicas que eu comecei a gravar, o Gabriel falou, grava tal negócio assim, repete de novo, faz de novo, que não tá ficando legal. E assim, você vê que assim, você não tá ali 100% ali pra poder fazer, você é o que tá. Porque assim, eles me falaram pra gravar e vamos lá, vamos entrar na banda e já mandaram aquela socada. Aí você... Foi uma bucha mesmo. É, foi uma bucha. Por isso até que foi legal a pré-produção, né, cara? Sim. Que deu tempo de você pegar, estudar, se preparar. Sim. E depois de travar ali, ele chegou com tudo. E aí sim, depois da primeira, segunda música, já não começou a voltar. O Gabriel só falou, Gabriel, escuta aí, vê que tá... Não, beleza. Uma pra outra, pra outra. Começou a fluir. É. Aí sim, tinha que corrigir alguma coisinha ou outra, assim. É, mas esse é o processo normal mesmo na pré-produção. Porque assim, é... E sobre os timbres, mano? O que foi usado aí? Então, os timbres é o seguinte, cara. Assim, a gente... Você sabe, você toca guitarra, eu toco guitarra também. A gente sempre busca um timbre de guitarra mais foda. O timbre perfeito, né? O timbre perfeito. E aí sim, a gente sabe que os analógicos é o que há. E aí o que acontece? Eu comecei a pesquisar os timbres analógicos. Eu sempre vinha a propaganda lá da Fortin, as coisas da Neuron. Mas nunca dei muito valor, né? Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais. Aí até que eu vi algumas coisas bem fortes. Aí eu adquiri o sistema da Neuro, né? Ah, você comprou, né? Eu comprei o sistema da Neuro. Os pluguinhos, os pluguinhos e tudo. Adquiriu. E aí sim, o negócio é absurdo. Não, é outro mundo mesmo, cara. Os timbres de braço que a gente usa lá do Parallax. Os timbres de guitarra que a gente começou a usar. A primeira música, a segunda música foi um timbre. Aí eu vi, sim, comecei a escutar com a sua assistida. Esse timbre tá muito agressivo. O tipo de som que a gente tá fazendo. Vamos mudar os gabinetes. Teve todo esse cuidado. Então a gente escolheu os gabinetes mais adequados pro time da X-First. Pra poder suar um som diferenciado. Não suar aquele negócio sempre agressivo, agressivo. Que as outras bandas de metal usa. Isso é agradável, né? É, um som mais agradável. E eu senti isso. Eu gostei porque ficou agressivo. Mas ficou bom de ouvir e não ficou digital. Porque eu sou totalmente contra o processo digital. Eu gosto do analógico. Eu também sou. Eu também sou. Mas vou te falar que eu tô espantado em saber que foi Neural. É, eu também sou. Patrocina nós aí, Neural. É, o Neural é o que é de mais moderno hoje. É, não. Mas a preocupação, interrompendo o Ricardinho, muito rápido. A preocupação nossa era ter um timbre que fosse exclusivo. Porque você, como guitarrista, né? E a galera que entende dessa parte de tecnologia de timbre. O timbre mais moderno que a gente tem. Que é o Angle e o Mezabug do Hitfire. Que é o... O clássico do metal, né, cara? É, o clássico. 5150 também, né? O do Hitfire tem 30 anos de idade, gente. É o timbre mais moderno. Você fala, timbre moderno. Tem 30 anos de idade. Ou seja, a Neural deu uma roupagem nova. Deu. Então a gente tinha uma preocupação de apresentar um timbre diferente. E ficou foda, cara. Que bom, mano. Porque a banda já tem um certo estilo. Que vocês sacaram aí que a gente tem as nossas influências. Se eu for usar o Mark IV, aí vai ficar estampado o Petrute nas guitarras que eu fiz. Não, e não só isso, né, mano. O preço também, né? Sim, é tudo. Aqui no Brasil pra gente ter acesso a esses amplos aí é foda, né? Pô, legal. Vamos continuar com a audição então, Gabriel? Vamos lá, cara. O que a gente vai ouvir agora, mano? Vamos ouvir um som que a galera já conhece, que é Hell is Here. Nossa, Hell is Here, que tem um videoclipe, né? Exatamente, cara. Poxa, Hell is Here é um som que a galera gostou muito. Tá dando muitos views pra gente. Tá sendo muito legal. Que legal. E foi um desafio, né? Gravar esse clipe, né, galera? Fomos no meio do mato, literalmente. Ah, que legal. Onde foi gravado esse clipe? Cara, esse clipe foi gravado em Campinas, né? Que é a minha cidade, onde eu moro. E tem um casarão lá. Se chama Casarão Jambeiro, cara. É um casarão muito bacana, uma mansão antiga. Antes era uma fazenda de café naquela região. É um patrimônio tombado, né? É um patrimônio. E aí, cara, tem tudo a ver com a letra, né, cara? Uma letra um pouco de protesto, né, cara? E o local, ele todo pichado. Tem um pouco assim a ver com o tema da música. O contexto, né? O contexto, é. Que legal, meu. Bom, vamos ouvir o som aí ou vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que é isso aí, né? É. Solta o som. Solta o som aí, DJ. Solta o som. Solta o som. Solta o som. Solta o som. O que é isso? 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 Come back Enjoy your time Second of life Like birds in the sky Shining Day by day In your mind Watch your stance With no regrets In your mind In your mind Day by day Day by day In your mind Watch your stance With no regrets In your mind 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 Your intent In your mind Yeah In your mind In your mind In your mind cair na estrada a idéia cair na estrada e um álbum conceitual a gente conversa muito sobre o segundo álbum ser um álbum conceitual eu gosto de lembrar agora a gente vai vai ouvir a música ai se é isso é isso aí que é o pole quer falar um pouco aí pra gente da se deixar o pólen de falar daí se porque o pólen é o cara que curtiu demais só né pólen manda aí mano pode crer velho a esse som aí ele remete a o que a galera né curte dizer tipo assim pode ser o som mais pop aceitável né da x fierce mas na verdade não ele tem a característica ao mesmo tempo pesada melódica romântica né eu particularmente gosto muito né todos 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 a melodia em si o tom da voz até que até onde o gabriel consegue alcançar né os ataques e eu no meu caso especificamente é especialmente eu usei muito da minha influência era smith né porque eu adoro era smith é a minha banda predileta aliás foi provavelmente a primeira banda que eu mais comecei a ouvir assim né e eu utilizei das minhas artimanhas da era smith anos para poder gravar esse som para fazer um repique bem estercinado e o bagulho vem junto né sensacional eu adoro velho é isso aí parabéns para nós tô ansioso para ouvir esse som então mano vamos ouvir então vamos eu só acho que é legal a gente passar para a voz para o marcelão falar um pouquinho do solo também ah como é que é o processo de composição dos solos só uma adendo marcelão particularmente eu achei sensacional o solo e todo mundo achou né manda bala cara valeu obrigado acertou na veia cara acertou valeu eu tentei fazer o melhor possível sem apresentar muito do que não poderia ser no caso de influências né mas quando o gabriel me mandou a música eu tive uma impressão vou citar de novo a galera que gosta de dream né eu tive uma impressão do extensão do fall into infinity que é um disco que eu acho sensacional né incrível é o disco mais pop que tem do dream mas ele é muito rico em harmonia né ele é muito melódico mulher e eu falei eu comecei a rir falei eu mandei um ótimo gabriel falei cara você me desculpa mas eu não tenho outro caminho a seguir né sim o marzinho escuta o solo ele fala o marcelão petrute entendeu basicamente ele é uma linguagem né e o cara e o marcelão extraiu esse néctar aí né mano mas porém não é a pegada fritação generalizada né da onde vocês trai o filho né a emoção e faz a criança chorar no caso é a guitarra pode crer da hora bora ouvir esse som então cara né vamos ouvir a gente assim então o a o In the moon of things can change We don't know our destiny No, no, no Feeling well, sometimes you think I don't want anybody But there's a plan for everyone I will not tell I'd be shady No, no, no And then I found her in my way To greatest energy Hey-ho Now I see If we believe So many changes Believe Bring me To find the key I see Hey 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 Se inscreva no canal 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 E é isso aí E 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 aí